E aí, galerinha, quem fala aqui é o Katoro Rito Kiri para nós um vídeo para vocês. Galerinha, esse jogo foi lançado em 2020, tá? É no estilo... no estilo Castlevania, tá? É... Barra de sangue? Não, vou colocar barra de sangue, né? Vamos ver o vídeo... Sof... Beleza, aqui tá beleza... O som tá beleza... Nós vamos ver o desenvolvedor, o estúdio... Eu vou deixar as informações na descrição, como sempre... E vamos lá! Vamos lá conhecer o jogo! Vamos lá! 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 Chupéu de Pena Chupéu de Pena Chupéu de Pena Guardiando a lanterna. Beleza. Bom, o gráfico tá bem... bem bacana. Dá pra pegar isso aqui não? Não. Ou não? Salvar? Ah! Bom, o menu tá bem no estilo Soulslike. A gente tem o quê? A gente tem armazém, teleporte. Beleza. Tem esquiva? Tá. Quero ver se tem esquiva. Como é que eu faço? Ah! Ah, tá. Tem que apertar duas vezes. Beleza. Ouro. Melhorias de habilidade. Temos a skill. Temos... Tá. Antes de melhorar. Ouro. Ah, tá. Temos inventário. Ah, o inventário ele é... Tem tempo real, tá? Tá. Eu vi equipamento. Secura, né? Beleza. Pequeno de coruja. Poção de cura. Pedra brilhante. Peraí. Equipamento. Poder de vigilante. O status aqui é bem completinho, hein? Beleza. Temos talento. Ah! Muita vida, né? Mas interessante. Muita vida por enquanto. Beleza. Anotações não tem. Sistema. Mapa. Beleza. Ok. Subir, descer. Tem um inimigo aqui. Beleza. A gente tem vigor também, tá? Controle de estamina. Ok. Então, antes do ir ali, eu vou pra cá. Nós temos adrenalina também. Beleza. Ok. Tela posh. Tela posh. Push. 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 Tá um soulslike, bem soulslike mesmo, tá? Beleza, morremos aqui. É, realmente tá um soulslike, só com corrupção, né? De dificuldade ali. Será que perdemos tudo? É, só som de cura. Aumentamos o nível. Beleza. Beleza. É, defesa aqui não adianta muita coisa não, viu? Vamos procurar. Isso aqui tá bem parecendo, ó. Vamos procurar. Ué, e a cura? Eu usei a cura. Ah, qual é? Eu usei a cura, né, mano? Eu usei a cura. O que que eu vou fazer com a vassoura? Bom, tá no estilo clássico de metroidvania. Qual é a diferença que você tem a dificuldade, mas tá bem os seus likes, tá? Beleza. Comentou o nosso nível, vamos em talento. Beleza. Beleza. Tá errando que a gente aprende, né? Não pode ficar longe de você, não? Pode não, né? Camina. 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 E foi. Beleza. Ok Está bem legal Salvar Faca de arremesso Ok Hum Anel do poder Anel de flor Talento Tem mais um Ah, esse aqui é passiva Hum Beleza Me dando de vacilo aqui Deixou Não Beleza Bom, eu vou colocar na categoria De Souls-like Bom, outra coisa que eu aprendi aqui Que Olha Ainda bem escondido, hein É Que quando a gente toma um golpe A gente não tem Como atacar, tá Ó, a água está bonita Estou com reflexo Tá bom Tá bom Beleza Beleza Hum Beleza Isso aqui é muito bom Tá de recuperação de estamina Ok Ok Vamos lá Será que isso aqui é equipamento? Tem um equipamento Beleza 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 Ah Tem um forte Beleza Beleza Deixa eu ver se com a espadinha tem Troca Não Com ela é só a defesa Criações especiais Criações especiais Mais Beleza Beleza Estou com a espada Estou com a espada Dizendo Estou com a espada O que? Quero só vim aqui antes, ver se tem alguma coisa. Vá, não tem nada. 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 Beleza Hum Entenda, é muita coisa Acho que vou vender uma pena Vou vender essa pena Beleza Tchau Ok Beleza Hum Tava vendo se tem alguma sequência Mas não tem não Aqui não vai Ok Dá um salve Beleza Cademos uma melhorade Nosso status É muito Dark Souls Não tem não, cara Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Hum, só faltam as falas, né? Mas, tá bom. Descer, vou descer. Ué, tem um baú ali? Um baú ali? Taberna, ou bar, né? Ou um bar. Tá, vamos... Tá, tá lá. Tchau. 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 Tchau, né? Tchau. 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 Mais em suprimentos. 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 Hum. Bom, essa que é a infinita, né? A gente vai dando essa exploradinha aí. Que é bom que a gente vê o que tem no mapa. Ok. Ok. E aí? E aí? Bom que essas que parecem uma passagem, esses pontos de salvar, a gente pode teleportar. Ó. E aí? E aí? Ó, pegou nos dois. Que bom. Ó. Tá, temos talento. Ó. Ó. E aí? 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 Ah, tá, esse aqui é pra cair mais dinheiro. Beleza. Vai mais pra cá? Não. Opa. Beleza. 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 Tentando por queda é cena bom não. 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 Quando vai, não? Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Now the key? No. Eu vou retornar lá para a vila, para ver se eu acho alguma coisa, né? Vamos teleportar. A foja. Beleza. Encantado. Encantado, não camisa. Vamos com um pouquinho. É, não tem muito o que fazer aqui. Tá, vamos ver em notas. Ah. Ok. Molotov. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Ok. Nada aqui? Nada aqui. Vamos lá. 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 Ok Bom Ah Vamos na forja Na casa do professor Aqui de novo Pensei em alguém? Não Trancada O que é que é o que é que é? Amém. 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 Bom, galera, eu acho que... acho que deu para a gente fragar um pouco desse jogo. É... É um estilo e bem... O estilo parece muito com os Souls-like, tá? Pode-se dizer que é um Souls-like misturado com o Castlevania. Tá? E... É legalzinho. Tá? Tá respondendo bem os comandos. É... É isso aí, galerinha. Vou deixar umas informações na descrição, como sempre. E... Toca o sininho para receber notificações e um tapa no like, galerinha. Isso ajuda muito, galerinha. Entendeu? Não custa nada você dar um likezinho aí. Para ajudar a gente... Poder melhorar o canal aí. Então é isso aí. Galerinha. Com a taroa, Rito, Cris, Sine aqui. Falou. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.